Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo E hoje galera, a gente está aqui para mais um vídeo no canal Quanto ganham youtubers e a pedido dos inscritos Que eu vou deixar aparecendo um comentário aí na tela, tá galera? Não sei quantas pessoas foram bastante ou não, tá? A gente está aqui para fazer quanto que está ganhando no YouTube Nina Circuits Então no caso a gente vai ver aí certinho No caso, quanto que está ganhando no YouTube Além que eu vou também mostrar para vocês curiosidades do canal, né? Como vídeos mais vistos, vídeos mais acessados Vídeos que deu estouro aí no canal de início, né? Vamos ver também quanto que o canal foi criado Vamos ver quantidade de visualização total Em média, diariamente, a pessoa faz visualização E também outras coisas, outras informações também Que você tem que ver apenas assistindo aqui o vídeo até o final, tá? Mas antes da gente começar aqui Já quero ir pedindo para vocês, já comentando aí embaixo O próximo youtuber que vocês querem que eu faça aqui no canal, tá? Que eu estou levando em consideração todos os comentários, né? Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje Porque obviamente alguém lá atrás um dia pediu para eu fazer aqui esse vídeo, tá? E antes da gente começar aqui sem enrolar muito Mas já enrolando um pouco Quero pedir para vocês já se inscrevendo no canal Ativando o sininho de notificação E também já me seguindo lá no Instagram Deixar aparecendo o meu Instagram Aqui na tela, que é o Anderlana e Gustavo Yt Segue lá que é muito importante para você sempre acompanhar Sempre ficar por dentro de tudo e não perder nada, tá galera? E também não esqueça de você deixar seu like aí embaixo Que é muito importante Porque você deixando o like me incentiva Faz com que eu traga mais vídeos, né? Vídeos diferentes aqui no canal Cada vez mais inovando, né? Não só vídeo de quanto ganha youtubers Mas eu tenho outras novidades que vai vir para ano que vem aqui no canal Então você não pode perder nada Essas novidades que estão por vir aí no canal Já acompanhando desde sempre, tá galera? Então a gente está aqui no canal de início Aqui da Nina Secrets Vamos em vídeos, né? Vamos ver os vídeos aí mais recentes, né? Primeiro vídeo aqui mais recente Desafio Olho preto esfumado 25 mil visualizações 23 horas atrás que foi postado o vídeo Segundo vídeo aqui mais recente Minha paleta de sombras Linha Nina Secrets 41 mil visualizações 3 dias atrás Terceiro vídeo aqui mais recente Vlog da semana Série Segundo livro da Fabi E treinos 92 mil visualizações 3 dias atrás Vamos classificar então agora pelos vídeos aí Mais antigos Para a gente saber qual que foi os primeiros vídeos aí Que deu pontapé inicial aqui no canal dela, né? Primeiro vídeo aqui mais antigo Look neutro 320 mil visualizações 10 anos atrás Segundo vídeo aqui mais antigo Katy Perry California Girls Acho que é assim que era pra ser, não sei Look inspirado 55 mil visualizações 10 anos atrás Terceiro vídeo aqui mais antigo Preparando a pele 57 mil visualizações 10 anos atrás Então como vocês podem ver São vídeos bem antigos, né? 10 anos atrás aí Foi 2010, né? São poucos canais Poucos mesmo Que tem vídeos bem antigos Assim, geralmente são canais mais recente, né? Então é um canal já bem antigo aí Que já tá há bastante tempo aí Na plataforma do YouTube atuando, né? Vamos classificar então agora pelos vídeos populares Que são os vídeos que tiveram mais acesso Mais visualização Posteriormente a galera gostou mais Pra ter engajamento maior no YouTube, tá? Primeiro vídeo aqui mais acessado Como fazer mechas coloridas no cabelo 5,8 milhões de visualização 9 anos atrás Segundo vídeo aqui mais acessado Maquiagem Trolls Trolls Makeup 5,7 milhões de visualização 3 anos atrás Terceiro vídeo aqui mais acessado Como fazer trança grega 2,7 milhões de visualização 8 anos atrás E pode ver que o terceiro vídeo também tá com 2,7 milhões de visualização Que foi 5 anos atrás que foi postado Bem-vindos, né? O título do vídeo, tá? Já vamos aqui pro Social Blade Que eu já deixei aberto Lembrando que o site Social Blade É uma plataforma aberta ao público Onde todo mundo tem acesso Você pode vir aqui consultar Inclusive Inclusive Eu aconselho vocês virem aqui Dar uma olhadinha Como que funciona a plataforma E entre outras coisas também, tá? Então como vocês podem ver aqui Já estamos com o canal dela aberto Aqui no Social Blade Nina Secrets Uploads Que são o total de vídeos Que foi enviado no canal dela Até o dia de hoje 1.663 vídeos Total de inscritos 3.890.000 inscritos Total de visualização 428.487.287 visualização Culture Que é como o BR, né? E o tipo de canal é How to Acho que é assim que fala, né? É uma categoria Que é a segunda vez que tô vendo aqui Porém eu não sei ao certo Qual a categoria é essa, né? Quando que foi criado o canal Dia 25 de junho de 2010 O canal aí tá classificado como um B Aqui no site do Social Blade Nessa parte de baixo aqui Vocês podem ver que tem a estimativa Do crescimento do canal diário, né? Primeira coluna ele mostra A quantidade de inscritos, né? Aqui logo em seguida A quantidade total de inscritos Na coluna central tem a estimativa aí De visualizações diariamente Total de visualização do canal E a estimativa de ganho diário, né? Na parte de baixo aqui é feita uma média Média diária Média semanal Média mensal Que é nos últimos 30 dias, né? Diariamente o canal aí Da Nina Secrets Tá ganhando aí 334 inscritos novos Por dia em média Fazendo uma média de visualização Por dia de 74.439 visualizações Tendo um ganho diariamente De 19 dólares Até 298 dólares diariamente Semanalmente Tá ganhando aí 2.330 inscritos novos aí Por semana Fazendo uma média de visualização De 521.073 visualizações Tendo um ganho de 130 dólares Até 2.100 dólares No máximo Por semana Nos últimos 30 dias Eu não vou falar Porque é a mesma informação Que tem na parte superior Que a gente vai falar pra vocês Daqui a pouquinho, tá? Aí logo abaixo Tem dois gráficos, né? Primeiro gráfico Que fala a quantidade de visualização Segundo gráfico Que mostra a quantidade de inscritos É um gráfico muito bacana Porque você consegue Bater o olho E identificar Quando que teve crescimento Ou queda No canal Naquele período de tempo, né? Eles mostram aí Desde novembro de 2017 E vai até setembro de 2020 Ambos os gráficos, né? Uma curiosidade aqui pra vocês, galera O mês que teve maior quantidade Porque assim que você vai arrastando o mouse E vai aparecendo aqui a bolinha No caso é um período de tempo Que é um mês, né? Então no caso O maior tempo aí Aqui no caso Foi o mês de dezembro de 2017 Foi o tempo Que teve maior quantidade De visualização no mês Que foi mais de 10 milhões De visualização No mês de dezembro de 2017, né? Já no gráfico aqui De inscritos O maior alto índice, né? Pode ver que o gráfico aqui É essa parte a mais alta, né? Então aqui no caso No caso, o mês de janeiro de 2018 Fez mais de 134 mil inscritos novos no mês, tá? Vamos na parte superior aqui Pra gente já falar Nos últimos meses aí No último mês, né? Especificamente Quanto que fez aí Nos últimos 30 dias É inscritos Visualizações E a estimativa de ganho, né? Então aí nos últimos 30 dias aí, ó Os últimos 30 dias O canal da Nina Fez mais de 10 mil inscritos novos aí no mês Manteve a crescimento aí do canal, né? Pode ver que aqui tá 0% E aqui tem um gráfico mais reduzido aí No período de tempo Pra mostrar a quantidade de inscritos aí Que foi naquele período de tempo menor, tá? Do lado direito Tem a quantidade de visualização Então nos últimos 30 dias aí 2 milhões 233 mil visualizações Nos últimos 30 dias, né? Que foi no último mês Teve uma queda de 28.4% Em relação ao mês anterior E aqui tem um gráfico mais reduzido Porém de visualização Mas é igual Como eu expliquei aqui Do lado esquerdo pra vocês também, tá? Então a estimativa de ganho Tá de 558 dólares no mínimo Até 8.900 dólares no máximo por mês E a estimativa anualmente Tá ganhando 6.700 dólares anualmente Se tiver ganhando aí 558 dólares aí Todo mês, né? E vai tá ganhando 107.200 dólares anualmente Se tiver ganhando aí 8.900 dólares todo mês Lembrando que o ganho dos youtubers Sempre se aproxima com o menor valor Já que o CPM aqui no YouTube Não é tão alto Pra as pessoas que gravam vídeo, né? Então a gente vai calcular Com o menor valor também Pra não ter erro, né? Mas obviamente Eles ganham pouco a mais que o mínimo Mas entre a gente calcular Entre o valor máximo e o mínimo O que vai se aproximar sempre É o valor mínimo, né? Mas os ganhos geralmente Sempre em torno aí De duas a três vezes a mais Do que o valor mínimo Já deixei aberto aqui A New World Nina Secrets 2020 Primeira coisa que tá escrita aqui Que a gente precisa saber Quanto que tá valendo um dólar hoje Já deixei aberto aqui no Google Eu vou dar F5 pra atualizar Um dólar americano é igual a 5.64, tá? Então já vamos colocar aqui Que um dólar é igual a 5.64 Ganho mensal em dólar E eu falei pra vocês Que a gente vai utilizar o menor valor Que é 558 dólares, né? Ganho mensal em reais E a gente vai calcular Mas antes da gente pegar E começar aqui Já quero lembrar pra vocês Pra deixar o like Pra vocês não esquecerem, tá? Se vocês esqueceram até agora Não sei porque vocês esqueceram Mas já deixa o like, galera Se estão assistindo o vídeo Ultimamente não está deixando o like Vocês têm que deixar o like E também já se inscrever E ativar o sininho de notificação, tá? O ganho mensal em reais A gente vai ter que calcular agora Na calculadora Colocando os 558 dólares Multiplicados por 5.64 Pra cada dólar, né? Então no caso Nina Secrets está ganhando aí Por mês 3.147 reais E 12 centavos aí Mensalmente, né? Agora o ganho anual em reais A gente vai ter que fazer uma média aqui Multiplicando por 12, né? Então a gente vai colocar Na calculadora 3.147 12 centavos Multiplicados por 12 Que são 12 meses No período de um ano, né? Tem janeiro, fevereiro, março Até chegar lá em dezembro São 12 meses Então a gente multiplica pelo número 12 Então no caso aí Nina está ganhando aí Anualmente em média 37.765 reais E 44 centavos Obviamente Se o ganho alterar aí Durante, obviamente Vai alterar, né? De acordo com o CPM De acordo com o dólar De acordo com a visualização Que faz o canal aí todo mês E dependendo do vídeo também Lembrando que tem o CPM do vídeo E o CPM do canal Então por isso Por isso tudo sempre Todos os dias Está alterando o CPM Nunca é o mesmo Porém isso altera Mas a gente faz uma média aqui De acordo com o último ganho aí Dos últimos 30 dias, né? Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já vai deixar o seu dedo no like Também já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Para você não perder mais nenhum vídeo Que é muito importante E também me segue lá no Instagram Deixa aparecer no meu Instagram Aqui na tela Canderlana e Gustavo Yt Segue lá Que é muito importante Para você sempre acompanhar Sempre ficar por dentro de tudo E não perder nada, tá galera? Então é isso Falou Até a próxima Tchau 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 Tchau